Olá, hoje a igreja faz memória de um grande servo de Deus, São Virgílio, um grande monge irlandês. Esse coração fiel foi um zeloso bispo da igreja que se destacou tanto por sua fidelidade à doutrina, como por seu grande zelo pastoral e missionário. São Virgílio nasceu no início do século VIII e foi abade do mosteiro de Agaboi. Depois, no ano 743, deixou seu mosteiro e empreendeu longas viagens missionárias pelo continente, anunciando Jesus Cristo, anunciando o xalão do Pai. Deus, então, vendo a generosidade desse servo fiel, inspirou a igreja, no ano 775, a sagralo bispo e assumiu o pastoreio dos fiéis desta comunidade, justamente após a morte de um outro grande servo de Deus, São Bonifácio. Os dois se conheciam e, entre eles, não faltaram, a princípio, divergências de ideias, inclusive no campo doutrinal. Isso, porém, não diminuiu em nada a admiração e o respeito que um nutria pelo outro. São Virgílio, sendo um homem de profunda cultura, era muito versado em ciências, matemáticas, etc. Tanto que mereceu o apelido de calculador ambulante, olha só. Não limitou suas ações apenas à sua diocese, mas evangelizava intensamente em vários povoados. Depois de anos de dedicação a Deus, esse servo fiel completou sua jornada neste mundo. Combateu um bom combate, completou a jornada, guardou a fé. Faleceu, então, no dia 27 de novembro do ano 784. Que Deus abençoe, por intercessão, desse gigante da igreja, desse servo fiel, todos os líderes do mundo e também todos os bispos que se dedicam ao pastoreio da igreja. Mas jamais desanimem na implantação da paz real, que é Jesus, no mundo. Se você foi abençoado pelo testemunho desse servo fiel, diga então com fé. São Virgílio, rogai por nós. Música 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 Música